Música As pessoas reclamam da mudança do clima, sofrem com os dias mais quentes, já não chove como antes. A água, que não era motivo de preocupação no Brasil, hoje é motivo de tensão no campo e na cidade. Os recursos naturais vão acabar se o ser humano não mudar as atitudes. Música No programa desta semana vamos mostrar iniciativas de reflorestamento. É um resgate das nascentes, córregos, lagos e rios. São tentativas para ajudar a salvar a nossa biodiversidade. Música Sozinha, a natureza não consegue lutar contra tanta destruição. É uma batalha desleal. É a busca por terra. Pastagens ocupam o lugar das matas um dia preservadas. Cada árvore derrubada, cada espécie nativa que desaparece, é um alerta de que o mundo vai sofrer ainda mais as consequências de um ambiente desequilibrado. Música Na natureza, o melhor remédio para recuperar áreas degradadas são ações de reflorestamento. O meio ambiente por inteiro mostra uma iniciativa da Agência Nacional de Águas, que aos poucos devolve a vida ao planeta. Você vai conhecer agora o programa governamental produtor de águas, no Pipiripal, região de Planaltina, a cerca de 50 quilômetros do centro da capital do país. Nós fazemos uma parceria com o produtor para que ele adeque a sua propriedade, de tal forma que facilite a infiltração de água e com isso nós aproveitamos uma maior quantidade de água durante o período chuvoso e essa água fica reservada para ser utilizada no período seco. O produtor de água é uma iniciativa nacional e que ganhou força nos últimos anos no DF. Há cinco anos, o programa saiu do papel, chegou a dezenas de propriedades e hoje conta com apoio do setor público, privado, universidades e ONGs. Abre-se um edital específico para aquela região que tem o pagador e os produtores podem então se candidatar a se tornarem produtores de água. No momento que ele entra nesse sistema, nós damos apoio técnico a ele, elaboramos um projeto de adequação da sua propriedade e ajudamos no financiamento das ações. Essas ações envolvem a recuperação da vegetação nativa. Dicas para o produtor ocupar melhor a propriedade, contribuindo para a infiltração de água. Existem também ações de construção, como por exemplo de terraços e pequenas barragens. Hoje, Gilmar faz parte do programa Produtor de Águas, mas o compromisso dele com a natureza vem de longe. Estamos na Chácara Mundo Vivo, 60 quilômetros a norte de Brasília. São 16 hectares de área, 10 preservados. Gilmar está aqui há três décadas. Ele ainda consegue resgatar da memória a situação em que encontrou a propriedade. Tinha áreas degradadas, cerrado que na realidade tinha virado campo de pasto de gado. A mata lá embaixo tinha entrado fogo e o gado tinha pastado um pouco. Então, ela estava bem raliada. Até hoje, a árvore está em marca de fogo. E o que a gente fez? A gente primeiro tentou evitar que entrasse gado novamente, fogo e essas coisas todas. E a área do cerrado nós preservamos. E ele voltou sozinho, depois de 15, 20 anos mais ou menos. Ele voltou naturalmente. Galhos secos e árvores mortas são um sinal de que muitas vezes a natureza não consegue vencer os obstáculos provocados pelo ser humano. Como, por exemplo, as queimadas e o desmatamento. Mas ainda bem que a natureza se reinventa, se renova a cada dia. Há 15 anos, essa área atrás de mim era usada como pastagem. Aqui foi feito um intenso trabalho de reflorestamento. E hoje, não poderia ter um cenário mais bonito do que esse. Dezenas de espécies nativas no lugar de onde nunca deveriam ter saído. Quando eu associo uma boa cobertura vegetal com práticas que impedem o escoamento rápido da água e aumentam o tempo de oportunidade de infiltração, eu consigo aproveitar uma maior parcela da água de chuva. Gilmar cria várias espécies de aves e plantas. Ele conta com a ajuda de dois funcionários. Preservar a vegetação nativa, que cerca a propriedade, sempre fez parte dos planos da família. Para você sempre foi uma regra não derrubar nenhuma árvore? Para mim foi. Porque, na verdade, eu acostumava a passar férias fazendo minha avó, acostumado a dar contato com o rio, com a água, com o rádio. Numa época que ninguém produzia muito isso errado. A área que se produzia muito era a área de mata. Porque era uma área que se derrubava a mata para produzir, porque já era uma terra melhor, que eles chamavam terra de cultura. Então, normalmente, o pessoal utilizava onde era a mata, derrubava para fazer plantio. A experiência em preservar trouxe ensinamentos para a vida do produtor rural. Meu tio olhava aqui e falava, poxa, essa mata aí, se dá para plantar um arroz aí, que eu acho que dá muito bom, né? E eu falava com ele, arroz eu compro no mercado. Uma mata dessa eu não compro em lugar nenhum, né? Então, por quê? Isso era uma cultura deles de utilizar a mata, eles veem a mata como uma área que tinha que ser derrubada para plantar. Algo que para eles era produtivo. Para mim não era. Gilmar reflorestou boa parte da propriedade. Ele plantou cerca de 3 mil mudas nativas e foi um dos primeiros produtores a aderir ao programa produtor de água. No programa a gente se compromete a tratar um pouco esse problema de erosão, de água, de mata, mas o grosso foi mais ou menos esse. E eles desconsideraram também a parte que já estava protegido e esse plantio mais antigo, né? Agora, uma das coisas que a gente faz, quem participa do programa e tem que levar muito a sério, é a proteção contra fogo e formiga. No início das mudas a formiga é muito séria. Para as árvores de mata, o fogo é terrível. Hoje, a propriedade é referência no programa. Nos últimos anos, outras centenas de mudas nativas reforçaram a recuperação da área. Só que tem um detalhe. Antes, o Gilmar arcava com todo custo. Depois do programa, isso mudou. Com o programa, os produtores passam a ter praticamente a muda plantada. Eles não gastam na aquisição da muda, eles não gastam no plantio da muda. Isso tudo fica por conta do programa. No Brasil, existem cerca de 50 projetos em andamento. Isso representa uma área de 400 mil hectares. 10% já foi recuperado. Esse trabalho feito no campo é bom para a natureza e beneficia também quem está na cidade, com fornecimento de água e ar de qualidade. Se nós conseguirmos fazer uma agenda de melhoria do aproveitamento, ainda que chovendo menos, nós vamos ter uma oferta garantida nos períodos de seca. É um benefício também direto para a sociedade, porque você, ao proteger as cabeceiras, os mananciais de água e dar oportunidade daqueles que antes ocupavam isso aqui, que eram os animais e tudo, as aves, a qualidade da água, toda essa parte de preservação, ela volta para a gente. Eu acho que se você preservar o que tem, já é um bom início. E a recuperação, a restauração, ela seria complemento dessa primeira parte, porque você traria de volta para essa região que já está muito degradada, toda a parte de flora, de fauna, ave fauna, tudo, inclusive com reflexo direto para a água. No próximo bloco, um casal de produtores rurais que reflorestou boa parte da propriedade com plantio de mudas nativas. Vamos mostrar também um agricultor que, depois de muitos anos, só agora conheceu o programa Produtor de Água. É daqui a pouquinho. Vicente e Jalile são produtores rurais há 30 anos. A propriedade fica a cerca de 50 quilômetros do centro de Brasília. São 30 hectares de área, 15 plantados, a maioria hortaliças e verduras. Há três anos, o casal conheceu o programa Produtor de Água. Foi a filha que cursava agronegócio que decidiu incentivar os pais a fazer parte do projeto. Ela estagiava aqui na Ematé, com uma gelo ali. Aí perguntou se eu queria entrar nessa adesão do Produtor de Água. Falei, vamos tentar para ver o que vai dar. Bom, Vicente não estava muito confiante no programa, mas resolveu arriscar. Ele começou pela plantação de 2.700 mudas nativas. Antes, a área de reflorestamento era de 6 hectares. Passou para 11. A gente sempre trabalhou muito a questão do meio ambiente. A gente tenta reciclar o lixo. A gente tenta... Tanto que você está vendo a minha grama, a gente não usa água, não gasta. Então, para a gente, esse projeto foi realmente um apoio pelo fato de a gente ser sempre engrenado no meio ambiente. O primeiro passo foi o plantio das mudas, mas isso não foi suficiente. Foi feito mais a recuperação da estrada dentro da propriedade. Curva de níveis, baciões para ter água da chuva. Para melhorar as erosões que tinha aqui na chácara. Melhorou muito. Vicente é quem acompanha de perto o plantio. Por mês, ele vende cerca de 500 caixas de alimentos para a Seasa e supermercados. Desde que se tornou um produtor de água, o agricultor aprendeu a respeitar ainda mais a terra. E aprendeu que tudo o que se faz na natureza, há impactos, positivos ou não. Hoje, Vicente e Jalile estão realizados. Ainda mais cuidando do meio ambiente, que é uma coisa que a gente sempre tentou ensinar, cultivar, preservar. Tem mais um ponto interessante. Quem participa do programa recebe um pagamento pelos serviços ambientais prestados. É o PSA. Além de não ter tido nenhum custo nas ações feitas na propriedade, ele recebeu 3.600 reais por ter cumprido todas as regras do programa. Esse é mais um incentivo aos produtores rurais. Eles têm uma vistoria, todo ano eles fazem a vistoria da área, como é que está preservada ou não, e aí depois passa dinheiro para a gente. O produtor, ele adotando todas essas tecnologias, ele vai melhorar a disponibilidade de água e a quantidade de água. Então, por isso, ele recebe um valor que é estipulado de acordo com as ações que são feitas na propriedade. Geraldo trabalha na empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal há 35 anos. Ele conta que de 2012 para cá, já foram plantadas mais de 300 mil mudas em áreas degradadas. Existem já mudas no campo com 4 a 5 metros, mudas que foram plantadas no ano de 2012, 2013. Então, são mudas que já estão praticamente adultas, já estão florando e produzindo até frutos nativos. O produtor rural que participa do programa se transforma em um vigilante da natureza. A bacia do Pipiripal conta com 428 agricultores. 132 já são considerados produtores de água. A nossa esperança é que esse projeto, bem conduzido, igual ele é, e com a adesão dos produtores, a gente vai conseguir melhorar essa disponibilidade de água. E nos próximos anos aí, o futuro vai estar garantido a quantidade de água e a qualidade de água melhor para o consumo e também para o uso em irrigação. Produtor consciente é aquele que se preocupa com a quantidade e qualidade da água. Na região do Pipiripal, muitos entenderam o recado. Mas tem também aqueles que só agora conheceram o programa. É o caso do Seu Antônio. A propriedade de 20 hectares é da família do Seu Antônio há 40 anos. Faz tempo, mas ele ainda se lembra quando chegou aqui. Foi preciso recuperar a vegetação aos poucos. Isso aqui tudo era pasto. Não existia nem uma árvore dessa que você está vendo aqui. Tinha aquela área de mata lá, mas tudo era pasto, era uma fazenda só. E aí a gente, muito árido, tinha um barraquinho aqui, muito seco, a gente começou a plantar frutíferas primeiro. Dos 20 hectares de área, seis são preservados. Seu Antônio cultiva um hectare de maracujá e outras espécies. Quem planta precisa de água. E a escassez desse recurso chamou a atenção do produtor nos últimos anos. Eu venho observando uma redução do nível do lençol freático, a água ficando cada ano. Aqui, do lado, onde tem essa pontezinha, o córrego descia e tinha um córrego que descia. Já faz uns dois anos que ele não corre mais. Então, como sempre teve essa preocupação, eu falei, não, está na hora de a gente fazer uma coisa maior lá em cima, replantar, fazer alguma coisa nesse sentido, para ver se recupera. A vontade do Seu Antônio se encaixou direitinho com a proposta do programa de produtor de água. O primeiro passo, ele já deu. Entrou em contato com a EMATER. Eu já estava com vontade de avançar nessa área. Quando eu soube que existia um programa governamental, aí deu mais vontade ainda. O meio ambiente por inteiro convidou o Felipe, agrônomo e extensionista rural da EMATER, para vir até a propriedade do Seu Antônio esclarecer algumas dúvidas. Seu Antônio tem uma pergunta. Quais os passos, então, para mim, poder fazer a adesão ao programa? Sim, o primeiro é a nossa visita mesmo, né? Então, uma hora que o senhor tem o interesse de fazer, participar do programa, a gente vem aqui, vai verificar tudo, tudo mesmo que está na propriedade do senhor, se passa um córrego no fundo da propriedade, onde estão localizadas as nascentes, né? A gente verifica se em volta tem uma vegetação que faz a proteção dessas nascentes, ou a proteção do rio lá embaixo, né? A gente analisa toda a sua área de cultivo, de que forma que o senhor está utilizando, então é o uso do solo, né? Então, a gente passa a propor algumas medidas para a adequação correta aí dentro do programa, né? Aperto de mão é sinal de que vem coisa boa por aí. Agora só falta assinar o contrato, mas isso só deve ser feito nos próximos dias. Como é que o senhor imagina a sua propriedade daqui a 5, 10 anos? Ah, eu acho que muito verde, muita árvore, né? E é algo assim que muda a paisagem, né? Quando a gente tem árvore no ambiente, é outra coisa, mais vida, passarinho. Então, eu sei que talvez daqui a 20 anos, 30 anos, eu não esteja mais aqui, mas meus filhos vão poder aproveitar e, de repente, ter contato com espécies que hoje não existem mais por conta da dagradação. Veja no próximo bloco a história de uma família de produtores rurais que viu aos poucos a água secar. A solução encontrada foi plantar milhares de mudas nativas. O repórter Bob de Souza conta os detalhes daqui a pouco. Não saia daí. Começamos o terceiro bloco na estrada. Saímos de Brasília rumo à Planaltina, já na divisa com o estado de Goiás. A viagem tem uma boa justificativa. Visitar um sítio de 42 hectares que está vivendo dias revolucionários. Pelo caminho, vemos dos dois lados da estrada o que a longa estiagem provoca nas fazendas vizinhas. A cor amarelada diz tudo. Quase dez meses sem chuva. E quase nenhuma área verde de floresta protegida, ampliada. Um cenário que preocupa produtores e pesquisadores. O branco da porteira quebra um pouco o tom de poeira da estrada. Essa área pertence à família Cabral, há cerca de 20 anos. O solo sofreu com o manejo errado. Ficou duro, pobre. E a única fonte da propriedade secou. Aí, o drama forçou mudanças de atitude e gestão. A família Cabral descobriu que a água sumiu porque as árvores também tinham sumido. O jeito foi cobrir a terra de árvores nativas. A matriarca Fátima se tornou uma pioneira no projeto de produção de água do Distrito Federal. O nome me chamou muita atenção. A gente conhece produtor de banana, conhece produtor de repolho, éramos produtores de repolho, mas produtor de água me chamou bastante atenção e eu tive o interesse de entender o que era. E qual é a sua avaliação, cinco anos depois, você está produzindo água aqui? Nós estamos trabalhando para produzir água e trabalhando para conscientizar mais pessoas para produzirem água também através de sistemas de produção como esse, em agrofloresta. Essa dica é boa. O manejo em agrofloresta garante parte do sucesso da sustentabilidade. Ao fundo, podemos ver os filhos de Fátima trabalhando em um dos canteiros de berinjela. Como já mostramos aqui no meio ambiente por inteiro, o plantio entre árvores ajuda a criar um sistema biológico junto ao solo, com umidade e micro-organismos. A palha seca protege a terra dos raios solares em todas as estações. Produzir água é também salvar a planta pelo pé. Significa uma mudança muito grande, não só nas formas de plantio, mas nas formas de se relacionar com a natureza, com as pessoas, com a comunidade. É um trabalho que vai bem mais além de simplesmente cuidar da água, cuidar de todos os recursos. Fátima e outros produtores montaram uma associação para a troca de conhecimento e até de produtos. O nome da associação vem estampado na camiseta da proprietária da área. O cultivo orgânico vem ocupando mais e mais espaço no mercado. E isso é muito bom para os produtores familiares. Associados, eles garantem também o sistema de plantio financiado. Assim, os interessados investem cerca de 300 reais mensais e garantem, semanalmente, uma sacola de hortaliças e frutas. Como é que você avalia o trabalho nesse sistema de água floresta, dentro desse projeto de produção de água? A visão é que esse é o futuro, tem que ser assim. A gente tem que fazer essa transição. Não dá para continuar num modo de produção onde é só retirar recursos, mineralizar, acabar com a terra. Cada dia mais, cada ano, ter que colocar mais adubo e ir acabando com cada vez mais áreas para produzir a mesma quantidade, derrubar a mata. Esse sistema convencional não serve. Vivendo nessas terras há 16 anos, o agricultor diz que usa a sombra do dia para fazer a jornada diária de trabalho. Para ele, produzir comida, floresta e água passou a ter um sentido muito especial. É muito melhor para tudo que está em volta, para o nosso bem-estar, para o meio ambiente que a gente vive. E se a gente quiser estar nessa terra aqui produzindo por muitos anos, eu acredito que essa é a única maneira que a gente tem. Bem, agora vamos conhecer a primeira área reflorestada do sítio. Faz cinco anos que essas mudas vieram para cá, com apoio técnico da Emater e pequeno financiamento oficial. Ao todo, foram cinco parcelas de R$ 3 mil de ajuda. É um recurso pequeno, se investe muito mais, mas nós entramos no programa não pelo valor, mas pelo que isso tudo poderia agregar ao trabalho, à chácara, aos filhos, à natureza. Até agora, o sítio recebeu cerca de 12 mil mudas. Essa parte aqui conta com apenas 300 de várias espécies nativas. Isso aqui é o que a gente imagina e tem certeza que é o futuro. Essas árvores ajudando a gente, o solo, a absorver mais água. E com isso está ajudando a população, o solo, tudo, 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 tudo que depende da água. Em dezembro de 2012 foi o primeiro plantio. Junto com esse aqui, que deve ter cerca de umas 300 árvores, a gente tem o restante da propriedade que no total dá quase 12 mil mudas plantadas para ajudar o produtor de águas. Muito bom! 12 mil mudas de árvores nativas e outras que ainda podem chegar nos próximos meses. Tiago parece um produtor de pouco sorriso, tímido, não é? Mas essa imagem se desfaz com essa pergunta. Em 10 anos, qual é a sua expectativa em relação a essas árvores? A gente pretende estar em um lugar bem bonito mesmo, bastante sombra. Aquele árvore, a gente podendo estar embaixo na sombra. Você já consegue ver esse lugar? Ah, usufruindo disso aqui. Eu falei, você já abriu um sorriso. Ah, não, isso aqui é para a gente pendurar uma rede de uma árvore na outra, aproveitar esse vento, uma sombra. Produzir água é como produzir qualquer outra coisa no campo. Mas a vida não é fácil, não. A água para chegar até aqui vem por esses canos de 2 polegadas. E para isso é preciso que um motor bastante poçante instalado naquele lago possa fazer o bombeamento com garantia de fornecimento. Aquela água que está naquele lago também é bombeada do rio que está aqui próximo da propriedade. Só que tem um pequeno detalhe. Em época de pouca chuva, o controle, o racionamento está bastante forte. E aí, o que significa isso? Até mesmo para um produtor de água, a vida continua seca. Andando pelo sítio, notamos trechos bastante secos. O sistema de irrigação usa esse lago artificial como apoio logístico. O rio que abastece a propriedade é esse aqui. Nessa época de crise de água, a agência que controla o abastecimento da área rural só libera o uso de bombas entre 18 horas e 6 da manhã. A água continua rara por aqui, mas tem boa notícia. Milhares de árvores frutíferas chegarão nos próximos meses para reforçar o projeto de produção de água. E até de sombra. Bom, então daqui a 10 anos, sombra, rede, ar e frutinha fresca? Embaixo na árvore. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado por assistir.